E o seu mano a falar de novo, pode sentar, pode sentar, senta e fique em paz, o que Deus te prometeu, o que Deus traçou na tua vida, se você for fiel a ele, ele é fiel a sua palavra, vai se cumprir sim. Refrigera minha alma, olha aqui, refrigera minha alma, quem é que pode refrigir a alma, tem algum doutor que tem algum medicamento para refrigir a alma, eu não conheço. Tem alguém? A mandala conhece alguém? Eu conheço um só, que refrigera a alma, é esse aqui, olha. E volte a palavra de Deus, seja refrigera a tua alma agora.